Música E o médico chamou-me, perguntou se eu estava acompanhada e ele disse, Michel, temos aqui uma situação bastante constrangedora, bastante grave e você não está a perceber a gravidade da situação, você tem leucemia mielóide crônica, você tem cancro e a partir daquele momento e a partir da primeira vez que eu ouvi diretamente na primeira pessoa aquela palavra, cancro, o meu mundo ali acabou para a frente e só passou a existir dali para trás, ou seja, eu perdi completamente a minha esperança e a esperança no futuro, ou seja, a minha vida acabou ali. Música Chegando em Portugal, comecei a ser tratada no IPO, comecei a tomar os medicamentos na dose correta, o Estado compartilhou a 100%, senti que a minha vida começou a melhorar, a minha esperança voltou, eu cheguei a uma fase, que é a fase chamada de remissão, ou seja, a doença está controlada, não estou curada, mas a doença está completamente controlada. Numa das consultas de rotina do IPO, tive que confrontar o meu médico com uma situação bastante delicada, tive que lhe dar a notícia de que estava grávida. A minha família ficou completamente contente, eu também fiquei extremamente feliz, mas de um lado de mim, um lado da minha família um bocado apreensiva, porque em Portugal não havia nenhuma mulher que tivesse tido um bebê na situação em que eu me encontrava. E no estrangeiro, aquilo que os médicos nos reportavam é que uma mulher na minha situação não podia engravidar. Das poucas que engravidavam, aportavam ou então corriam um sério risco de ter uma criança com uma formação. Estive numa situação em que ter escolher entre a minha vida e o meu tratamento e a vida da minha filha, e eu optei pelos dois, ou seja, eu continuei o meu tratamento e continuei a carregar uma vida dentro de mim durante os nove meses de gravidez. Foi uma gravidez complicada, foi uma gravidez que apesar de ter corrido sempre tudo bem, mas o psicológico foi muito torturado, foi muito durido. No dia 11 de agosto nasceu a minha filha perfeita, a primeira criança em Portugal a nascer de uma mãe com leucemia amiloide crônica em fase de tratamento, e esta criança é a alegria lá da minha casa. Aliás, a minha segunda gravidez foi planeada, e como tal houve aquela situação em que ou continuava com os medicamentos só interrompia a terapêutica. Eu preferi, juntamente com o meu médico, numa boa decisão e muito bem, interromper a terapêutica e ter uma gravidez um pouco mais descansada, mais tranquila do ponto de vista psicológico. A minha segunda filha nasceu, também tão perfeita e tão maravilhosa e tão para alegrar a casa quanto a primeira. Depois disso optamos por não retomar a terapêutica. Hoje em dia não tomo nenhum tipo de comprimido, nenhum tipo de tratamento faço, a não ser as análises habituais que tenho que fazer para despistes da doença, mas hoje em dia tenho uma vida completamente normal, não faço nenhum tipo de tratamento, não tenho nenhum tipo de problema, de sintomas da própria doença. É como se eu fosse uma não doente. Sou uma pessoa que não tem cancro no meu dia a dia. Isto para mim não existe. Eu sou advogada, exerço a minha profissão de forma plena. A doença não interfere, o tratamento não interfere, ou a falta dele não interfere no exercício da minha profissão. Eu tenho uma família maravilhosa, eu consigo desempenhar e fazer parte dessa família de forma plena. Tenho uma vida social bastante agitada, tenho muitos amigos, saímos e vamos curtir. Eu sou normal, sempre fui normal. Aquela pessoa que é diagnosticada com leucemia melóide crónica é normal, vai continuar a ser normal e tenho um mundo de esperança. É um tal e qual como eu, esta é a mensagem que eu queria passar. Há um mundo para a frente à espera dessa pessoa. Há um mundo para a frente à espera dessa pessoa. Obrigado.